Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, é o primeiro link na descrição. Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel Ba, e vamos comigo pra mais um vídeo, galera. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês, não é novidade sobre o Game Pass 2018, mas sim, é uma informação muito interessante, velho. Que é uma coisa que a Konami anda dando pra todos os seus parceiros e jogadores que compõem esses times parceiros. Não é nada muito fora do normal, não é nada muito alarmante, só que eu acho, mano, só que eu achei sensacional, galera. Eu acho que vocês também vão gostar. Então já deixa o seu like aqui embaixo, lembrando, pra não esquecer no final do vídeo, deixa o seu gostei agora. Também se inscreve aqui no canal pra não perder os próximos vídeos, que eu tô trazendo muitos vídeos bacanas aí. O canal tá passando por uma transição, vamos dizer assim, então por isso que vem saindo poucos vídeos no canal. Mas futuramente eu vou voltar com tudo, velho. Então não esquece de se inscrever pra não perder esses próximos vídeos. E vamos lá começar. Bom, galera, primeiramente eu vou mostrar algumas fotos de muitos jogadores, pelo menos da maioria desses times que são parceiros. Bom, primeiramente vocês estão vendo aí uma pequena foto do... Luizito Soares, segurando um controle personalizado muito e muito foda. E o jogo, o PES-18 com a capinha dele. É lógico, com ele na capinha aqui, ele é o garoto oficial. Mas, mano, esse controle eu achei muito sensacional, galera. Muito, muito bonito. E ele vem naquela maletinha que vocês já vão ver, onde tá escrito o nome do jogador e fosse como a parte traseira da camisa dele. Eu realmente achei sensacional, pessoal. Bom, além dos Soares também mandaram pra maioria dos jogadores que fazem parte dos times parceiros, se não todos. Porque eu só achei poucas imagens. Mas aí também tem uma imagem onde mostram a maioria dos principais jogadores do Milan segurando o presente que a Konami enviou a eles. Onde mostra aí que vocês estão vendo tudo certinho. Que tem um controle ali personalizado. E também tem ali o jogo do PES-18 com o Milan na capa. Ou seja, cada time recebeu uma capa exclusiva pra ele. Porque seria estranho, na verdade, o Milan recebeu um jogo com a capa do Lizzie de Soares. Então, isso realmente é show de bola. E se vocês repararem no pé do bonus, tem outra capa ali fechada. Ou seja, tem outro presente fechado. E dá pra ver que a parte de frente dele fosse como o uniforme do time, escrito PES. E 18 bem destacado. Então, isso é realmente muito bacana, pessoal. E a outra imagem que eu tenho que mostrar pra vocês é lá do Coutinho aí. Onde mostra o Coutinho segurando o controle dele personalizado. Do Liverpool com a número 10 ali. Tipo, de um lado tem o escudo do Liverpool. Do outro lado, na outra parte de colocar a mão, de suportar a mão. Tem o número dele. E logo ali no touchpad tem o nome do PES-18 e o nome do jogador. E isso é sensacional. Se vocês repararem também na capinha, tem ele no... Não é ele com a camisa do Brasil. E ele com a camisa do Liverpool, galera. Se não me engano, tem o Müller ali do lado dele. E tem o Vinaldo. Eu acho, talvez, pessoal. Mas, eu realmente achei sensacional. E não é ele com a camisa do Brasil. Porque, sim, ele é o galo da propaganda aqui no Brasil, pra quem ainda não sabe. E, mas, essa capinha foi bem diferente. Bem exclusiva pra ele. Pessoal, agora tem essa outra imagem que é do Mustafi. O Lória dessa vez é um jogador do Arsenal. Eu tentei variar nos times pra vocês verem como vem mudando e variando essa variação dos controles da capa. Ou, por exemplo, no Anakapa eu não tô conseguindo identificar quem é, mas pode ser muito bem o Mustafi. Não sei, pessoal. Talvez. E no controle também vocês podem perceber que é a mesma base do Coutinho e dos outros jogadores. Ou seja, o controle é praticamente personalizado com as características do time. Ou seja, vermelho ali. E tudo branco ali também tem o número dele, o escudo e o nome dele no touchpad. Ou seja, todos os times seguem um padrão. Isso é sensacional, pessoal. Bom, agora vamos sair um pouco das imagens. Agora eu vou mostrar um pequeno unboxing que o Piquet gravou, velho. Olha, vocês estão vendo na tela o pequeno unboxing que o Piquet gravou desse novo presente. O próprio Barcelona publicou no Twitter oficial deles. Então, cara, sensacional. Vocês estão vendo aí na tela. Eu tirei, eu cortei o áudio dele, mas ele só diz. Ah, meus amigos da Konami me enviaram isso. Isso só mostra o presente. Mano, achei sinceramente sensacional, né? Nada muito fora do normal, cara. É simplesmente um controle e o jogo, né, cara? Mas eu achei bonito, pessoal. Eu achei legal. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, cara. E ele dá um destaque bem pra caixa. Então, dá pra ver também que vem até um pequeno... Uma pequena carta, um pequeno recado ali. Então, mano, eu sei que isso é impossível, mas eu achei incrível se a Konami viesse um desse pra nós. Imagine, cara, um controle com o design do Manoel Balá com aquela galáxia vermelha e uma capa do PES 2018 comigo na capa. Eu sei que é só em Aralto, mas, cara, eu sinceramente achei muito bacana. Não é nada muito que exige muito recurso financeiro, porque é... Mas, cara, é um presente bem foda. Vocês têm que admitir isso. Bom, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, galera. Eu, sinceramente, achei muito legal. Eu achei aí que vocês gostariam que eu trouxesse um vídeo sobre isso. E também não esqueça de se inscrever aqui no canal e também deixar o seu like. Se esse vídeo der bem likes, eu posso trazer uma coisa semelhante, só que pro FIFA. Eu vou ficando por aqui, galera. Até a próxima e... Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho